sangue muito obrigado abraços do abraço Max muito obrigado aí todo dia o Max faz a boa e nos lembra de doação sangue Oi sabia que o FNX estava no cassino não sabia não no perfil do Twitter ser underline status como isso 12 meses em Bruno Bruno Vieira nasceu tamo junto muito obrigado em que que sai para lá cara quero mesmo uma meninonha tamo junto muito obrigado velho Obrigado aí pelos 12 meses velho que né que alegria salve e o Raft que Raft não não terminamos ainda que tá mutado cara chat chat for red velho sei que não tá mutado salve para Chapecó salve Chapecó como é que você sabe que eu você tá respondendo que eu tô falando cara tu é burro salve Chapecó uma vez com a trilha Obrigado salve para o fina simas turbo oi 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 e ué chamou e foi embora o galzica o galzica boca abençoado que desde o começo dada a oriental mais boa assistindo a mocota tamo junto muito obrigado te mamu que o round 1x3 o ZQK eu acho que a Imperial tem uma boa deste dois eu 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 sou fã da deste dois da Imperial posso tá zicando posso até tá zicando mas eu eu inclusive eu fiquei até pensando pô porque que o porque que a a a a Imperial não picou deste dois ao invés da trem vamos ver né vamos ver e aí não tem muito fazer um a zero para o time da Sharks existe um mundo em que a Sharks ganha essa coisa para a Dust 2 e vai para o último mapa velho Nossa que loucura que seria né se acontecer será existe esse mundo mano Nossa que doideira velho eu não sei né aqui tava dois a zero tem o nome isso né quando 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 um time abre dois a zero na MD5 toma virada chama balo que é outra fortalecendo um streaming pequeno oura tamo junto tava tentando pegar faquinha G ponto de interrogação 3 e aí voltou né volta o cão arrependido com o capacete entre as patas com o nariz e aí eu sou que eu sou que é um aterno shopping que falou goste o óculos do curte cobrim double cup Sprit Poderim todo mundo fala de mim é o Gaules mano salve o Gaules Moreira salve mano um a zero tem um dois x4 Zequinha tá com pouca vida ainda você me mama não G3 Ai que saudade do meu exemplo bebo se beija que salve Verdola um salve para o Steph Cardoso aí também chegando na na mensagem um salve Gal sofri uma perseguição e bati o carro tá formatura da facul trabalho na educação e esse ano não renovou o contrato preciso de uma célula PC novo 23 anos vou leiloar a virgindade e conseguir maior que 30k o que você acha salve pra meger empreendedor aqui Cacá que é esse Steph Cardoso que é isso olha ela velho eu não acho nada velho eu acho que cada um que cuide da sua virgindade e faça com a sua virgindade o que queira né um salve para o Ruma Kimbos o Snowy o Mazon 92 oi 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 vaso sanitário do Gal Jesus Nossa hoje ele tá terrível Oi nossa essa Olha, hoje o barato tá louco, viu, velho? Hoje o barato tá louco, velho. Gal, eu acabei de perceber que eu pago dízimo na sua stream. Nessa logica, você é meu messias e nada me faltará. Nem streams no sábado, nem no domingo. Você que me abençoe, amém. Amém. Toma meu cartão de G ponto de interrogação 3 ponto de interrogação X. X? Amém. Um salve, viu? Amém. Sete meses de sub. Obrigado. Obrigado. Salve. Se eu fui, eu não me lembro. Mas talvez eu já tenha ido. Vale do Paraíba. Um salve, viu? Showtime, showtime. Tamo de olho. Obrigado. Obrigado. S banca. S banca. S banca. S banca. S banca. S banca. Tamo junto, viu, s banca. S banca. S banca. Amém. 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 Vai você aí. Obrigado pelo dízimo. Já no S banca. O Timas. The first. Tamo junto. Agora 16 horas e 22 minutos, hein? O chat deu uma acalmada. As mensagens deu uma acalmada. Né? Olha. Um salve pro Danilo. Tamo junto. Felipe. Hoje é aniversário do irmão Emanuel. Ele largou a casa e trabalho pra viajar o mundo com a família de Kombi. Tamo junto, velho. O perfil dele é a expedição... Pago 777k pela virgindade da mina que bateu o carque. Que? O perfil é a expedição Varekai. Expedição Varekai. Tá aí. Expedição Varekai. Galcica. Boca abençoada. O Galcica faz meme da risada. Galcica. Um salve, viu? O Jorge ou o comedor. Lá vem. Ah. Salve, Gal. Salve. Quero dar um lance na virgindade da mina. Não, parou, parou, parou. Não, se vira, cara. Lembro que levei o lelão da sua virgindade. Que virgindade, cara? Você dizia vai com calma. Sai, cara. Ó, cima. Eu vou banir. Ah, cara. Tá banido, inclusive. Se ficar aí. 2x2. JNT Exit. Segura. Festezim é o nome da fera. 3x1. A Imperial faz o seu primeiro pontinho. Um salve pro Magnusso. Tamo junto. Gal, vim pedir uma ajuda. Vou fazer 17 anos. Daqui duas semanas. E não trabalho. Só estudo. E tenho medo de não conseguir arrumar um emprego. E sofro muita pressão por isso. Depende da locomoção dos meus pais. O que eu faço? Cara, você tem 17 anos, cara. Você já, já. Você estuda, não é? Você falou. Não trabalho, só estudo. 17 anos, cara. Se você tem a condição de só estudar, estude, velho. O que você deve fazer é estudar com força. Estudar com vontade. Estudar com dedicação no estudo aí, velho. Relaxa. 17 anos é jovem. Luquezeira. Tamo junto, verdola. Você pode gastar seu tempo com coisas úteis. Esse mês depois, Liminha. Obrigado, Gal, pelo Liminha. Ele é igual dos quatro. Ele é, ele é. Deus de todos nós. Eu fui cagar ali no intervalo. Aí eu abri a live do Liminha pra renovar o sub lá também. Ele tá dançando. Um salve pro Chimbinha. Salve, Chimbinha. Olha, eu tava assistindo a live do Liminha cagando. Pode perguntar pra ele. 3x3. A bomba está plantada no bomba. Ah, Lucãozzi sai pra dar o reload. Olha o Fast V com essa AUG envenenada. Ainda puxou a USP e foi pra... Por que que ele não... Cara, ele podia ter saído, dado o reload, segurado a rampa pro time dele. Que isso? Salve, cabeça de rotatoria. Que? Seis meses aqui. Que isso? Que vendeu a virgindade na lojinha por galpamentos. G ponto de interrogação. Um 3 ponto de interrogação. X? 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 Se falou X mil. Depusada. Nossa, o cara do replay quase cortou o round desse... Quase cortou a emoção do round. Calma. Te amo. Um salve, Gabriel. Calma. Homem do replay. Mas ele salvou também, né? Salve, Gal. Salve. Se liga que esse virgindade aí já foi leiloada 1.500 vezes. Ei, denúncia, hein? Denúncia. O homem que vendeu a virgindade dele por 1.500 vezes. Olha, tá aí. É o Zetron. Zetron 1. 2x3. Dois rounds interessantes, né, velho? Dois rounds em que o festezinho, né? No primeiro e depois na sequência, na subsequência, tivemos ali o Piriá Júnior salvando o rolê do time da Imperial. Que podia ter se complicado, tá? 3x2. Agora, 2x2. Vai chegando o Zequinha. Vai indo embora o Piriá. Ele viu. Nossa, ele achou. Zé vai. Pichado. 4x2. O time da Young Sharks quer o quinto mapa. Eles querem. 3 meses, vim pelo CS e fiquei pela patifaria. Certo. Abraços. Abraços. Mano. Querem o terceiro mapa. Que horas começou? Cara, esse jogo aqui começou às 14 horas. Já tá batendo aí. Já estamos indo pra 2 horas e meia, jogo. O que aconteceu de novo? Certo. Jogando verdade ou consequência. Certo. Pedi consequência e aí pediram pra eu ir embora. Nossa. O segundo dia mais triste da minha vida. Meu Deus. Nossa. O cara vai jogar a verdade e consequência. Fala consequência e o cara manda ele embora. Salve Gal. Voltando para as lives. Vê. Que abalo, hein, velho. Já aprende essa, viu? Já aprende essa, velho. Olha que abalo. Salve Gal. Manda salve pra minha megera. Ela gosta muito de te acompanhar. O nome dela é Letícia Pereira. T-N-J-G-G-3-X- Sai fora. Se não falou, diz é errado. Tamo junto, tamo junto. Mas tamo banido você, né? Tamo banido. 5 a 2, 2 a 5. Salve Cabeça de Bim e Bim. Salve. Obrigado pelos 5 meses. T-N-J-G ponto de interrogação. T-N-J-G ponto de interrogação. T-N-J-G. T-N-J-G. Agora que os caras... Olha o caulizão aí banido. O time da Sharks, mano, eles estão no momento... Eles estão banindo. Quer dizer, eu tô banindo, né? Eu tô banindo. Falou aí, ó. Já foi banido aí, ó. Caulizão nervoso aí, ó. Olha o caule aí, cara. 3x1. Agora segura. Foi só eu falar que tava melhor aí que piorou. 30 segundos vai aguardar? Já foi pra fechar. O Showtime tá fechando. O Zevice. A C4 tá na varanda. Ele quer aguardar. Um salve, Seizinho. O Junior. Um salve. O Gancho. O Darkinho. Tamo junto, viu? Um salve pra Kansas. Colorado. Tamo junto. 8 horas dirigindo e assistindo a live. Cuidado. Presta atenção na estrada, hein, maquinista. Manda um abraço pros brasileirinhos de Denver. Um abraço, viu? Muito obrigado. Junior Furkin. Um grande abraço. O Zetron. O Book Boaster. Um salve. Tamo junto. Olha. O novo MVP. Um salve também. Vamos que vamos. 3, 5, 5, 3. Nasceu quem? Nasceu quem? 9 meses? Bucky. Edição 12, velho. Volta pro jogo o time da Imperial. Ó, Piriaj já avisa. Boa tarde. Salve. O Jogabigol tá... Beleza. Perfeito. Nossa, o cara... Uhul! Ele falou. Você viu? Nossa. E tá vendo? Vazou o prato ali, ó. O prato do almoço. Tem um garfo. Tem uma faca. Tem um prato. Humilde ali, né? O rapaz... Opa! Opa! Entre um round e outro, você... Opa! Olha. Caralho, velho. Olha. Olha. Aê, né? Que isso, mano. Foi até o dedo do pé ali, a puxada, né? Sou a guia 2 no braço direito e queria encontrar um amiguinho para jogar junto comigo. Certo. O Pipoca. Estou farto dos parceiros com aquelas miras cansadas e tudo que eu faço. Olha o pique do Fallen aí, ó. Takakai. Kakakai. Um salve pro Kakakai. Zequinha. Já vem pra segunda kill. Vem 3, 4. E aí só sobrou o Exit. 5x5. Todo igual. 5x5. Jogo empatado. Aí tem dinheiro agora o time da Sharks. O time da Imperial fez caixa também. Demorou um pouquinho pra encaixar esse CT, mas agora esse CT agora tá encaixado. O Gael. Tamo junto. Se alguém quiser algum amiguinho aí do Takakai aí, né? É o GA-EL246. Chama ele no sussurro aí que ele quer um novo companheiro para jogar. E ele é águia 2. Imperial, 5. Young Sharks, também 5. Tá vendo? Se na última rodada eles tomaram o pique do Fallen ali, você vê, é difícil. Começou ali, mano. Naquele piquezinho é... Hum, não erro, você faz só... Salve, Gal. Salve. Ô, Ney. Sim, Neymar Júnior. Me empresta um milhão de dólares, ai. Cara, eu não tenho, velho. Hoje, hoje, eu não tenho, velho. Quando você precisar, Ney, me avisa com um pouco de antecedência, porque eu preciso pedir para o gerente lá separar, né? 5x5, 5x5, aí o melhor é guardar. Tanto o Fastzinho, o Chucksão, o ZQK, é melhor eles guardar aí para o próximo round, porque tem dinheiro? Até tem, mas o dinheiro não leva desafio para casa, não é isso? Então, tem que ficar de olho e pensar que no próximo round está 5x6. se acabar assim, mas tem jogo. Ele quer mais, ele quer mais, ele quer mais. Estou largando tudo para virar empreendedor. Certo. Dá uma força para a gente aí, Falcon Company. Falcon Company. É... Que isso? Zequinha, Zequinha. Já foram 3. Ele viu, ele viu, ó. 4. Ele viu. Nossa, ele merece. Nossa, ele merecia. Que jogada. Eu estou bem. Eu estou bem. É... Falcon Company. Mas aonde? Procurem por Falcon Company. Fael Trance. Um salve aí. 7 meses. Estamos juntos. Olha. Estamos juntos, viu? 7 meses. O galcica ainda risada. Galcica não se entende. Boca abençoada. O galcica ainda risada. Bem que vocês falaram que essa música fica na boca, né? Na boca não, né? Na... Na... Porra. Eu acho que eu vou tirar ela do... Do repertório. Acho que eu vou tirar ela do repertório. O galcica ainda risada. 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 O piriá deitou 2. O JNT estava 3x1. Virou 1x1 mano a mano, ó. E ele está de olho, ó. Ele está de olho. Round importante para a história do confronto. E o piriá vai usando a smoke do JNT para passar pela porta. Um salve para o John. O Calones, o FF20. Gal, obrigado por tudo que fez pela tribo. Tamo junto. Você é o cara. Obrigado. Esse mês fortaleci a Alete no Prime. Ela merece como tu. Tamo junto. Um salve para Monte Verde. MG, a cidade mais fria do Brasil. Ah, tamo junto. TMJ menor que 3. Tamo junto. Eu vou te fortalecer com o sub aqui também, que você foi humilde. Inclusive, essa semana a Alete, ela falou que esses próximos dias aqui, ela vai fazer live. E está aí. Posicionou bem. Levou o round. Pira e a Júnior. 4 kills, velho. 4 kills. Eu estou vendo o ar porque nessa porra. Ué. Sou sub há 6 meses. Eu não sei. Eu não sei. É melhor o seu capa estar furado, cara. Provavelmente o seu capa estar furado. Gal, gal. Gal, gal. Oi. Nada não. Larga de ser curioso. Ah, não. Dá um salve para a Patrocínio NG. Patrocínio Minas Gerais. Um salve. Júzica, velhozinha, lançada. Júzica. Boca abençoada. E aí a Eco vai papando o Equinho, os guerreiros do Eco. Pira e a Júnior novamente. 3 kills para ele. Uma puxou o time, é só o JNT, é Eco Glock. E aí no Eco Glock, aí, velho, é correria, porrada e fregue a ação. Um salve, viu? O Edu, um salve. O Wagner. Olha aí, né? Que fortaleceu aí. Tamo junto, viu? O Calones. Muito obrigado aí, ó. O Wagner. Salve, Marreco. 11 meses. CMJ. Tamo junto. Gal, ganhei o lelão da virgindade da menina. Não, não, não. Mas chegando na hora, ela era um rapaz de tromba. Não, não, cara. Cara. Tive que tirar a virgindade da tromba do rapaz. O que? O barato sai caro e dói. Cara, você tá banido. Salve, Gal. Salve. Dois meses. Tamo junto, dois meses. Tamo junto. Salve. Salve. Salve, rei do DM. Tamo junto. 4x3. Showtime. Segurou dois. Pirial terceiro. Quarto. Periá Júnior. Leva ainda quase a totalidade da vida do último jogador que foi completado pelo Zequinha. A Imperial vira e passa bem à frente aí. Bem à frente não, né? 8x6. Virou e agora tá aí um pouco à frente. Rumo ao nono... Salve, Korean Love. Um salve. Rumo ao nono ponto. Rumo ao nono ponto. Salve, Gal. Salve. Mais um STMJ. Tamo junto. Tamo junto, viu? Calzica. Boca abençoada. O quê? Ó. 8x6. Gal, 8 meses. Obrigado. Toma meu sub. Tamo junto. Toma logo. Toma logo. Toma, 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 toma. Toma, toma, toma. Toma. Salve, cabeça de nós todos. Manda um salve pro grupo do Global Alprata. Tamo junto. Tamo junto. Um salve. 3. Pro... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Que galera é essa, irmão? Cês viram? Nossa, um laser. Esses dias eu tava com uma megera e nem sabia que ela era sua fãs de referente. Se a gente no quarto, ela não parava de falar, gal, 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 mamã. Que? Girou pro bombe B o Lucãoz. Salve. 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 Salve pra minha megera Julícia. Salve. Julícia. Tamo junto. Um salve. Ele saiu. Ele saiu. Mano, ele saiu com a C4. Ele tava com o bombe pra ele. Ele podia ter plantado. Mano, eu entendi. Mas quem sou eu pra entender a play, né? Vocês entenderam? Olha... Gal, o meu time tem o patati e o patatráfico que acham que jogam muito, mas o lindinho da aula contra eles. Certo, nossa. Como procedeu se não tem player? Nossa. Aí, é. Cara. É embaçado, velho. Aí é embaçado, velho. Salve, Gal Gal. Salve. Um ano e meio nessa patifaria TMJ, manda um salve pra Ribeirão Preto. Salve, Ribeirão Preto. Tamo junto. Ribeirão Preto. Tamo junto. Eu já fui pra Ribeirão Preto. Terra das Chopperias. Tem shopping. Hum, eu sei. Cara, te amo. Tamo junto, viu? Ah, humilde. Todinho, tá vendo? Você que é. Os Todinho que é God. Eu falo. Os Todinho é God, velho. Os Todinho é God, velho. Muito obrigado, viu? Espero que esteja tudo bem com você, viu, Todinho? Batatais. Um salve pra Batatais aí. Quem é de Batatais aí? Batatais. A Terra. Você achou que ia falar da batata, né? Piada velha, velho. A Terra. Salve, Gal. Salve. W com aqui. Bão. Bão. Pulinho roubado do taco. Sim. Pulinho roubado do taco. Pulinho roubado do taco. Pulinho roubado do taco. TMJ Gal Gal. Tamo junto? O Galcica. Vamos dar risada. Galcica. Boa tarde, Gal. Boa tarde. Ô, Tritons. Tamo junto. Tem quanto tempo, hein? Cara, peço pra você pra atributou da unir preces para a mãe do nosso irmão do inferno que está com a mãe internada com complicações severas. Oxi. Fiquem em casa. Cara, é o que eu falo, velho. Todos os dias aí a gente tem ouvido, né, velho? Irmãos, pessoas aí que estão com pessoas próximas, parentes, irmãos que estão aí, velho, com pessoas morrendo, internada, pegando vírus. Então, se cuidem, velho. Quem puder aí, se cuida. Salve, cabeça de catavento. Manda salve pro grupo 1 do Lindinho e pro ladrão de ouro 24. Salve, grupo 1 do Lindinho e o ladrão de ouro 24. Um salve, viu? Salve, cabeça de nós. Salve, bebedouro também, ó. Salve, Curitiba, é nóis. Salve, bebedouro. Também é nóis. Um salve. Salve, Marreco. Salve, Marreco. Nove meses já. Toma o meu prédio. Tamo junto. Toma, 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 toma. Toma, toma. Toma, 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 toma. Toma. E voltamos para o segundo tempo de 9 Imperial que está na frente de novo. Vou te contar uma história de resiliência. Certo. Meu primo era muito franzino. Franzinho. Sempre apanhava na escola. Certo. Então ela decidiu começar a fazer aula de boxe. Certo. Hoje ela apanha na escola e no boxe. Certo. Três. Boxe. Olha, um salve, viu? Olha, é verdade. Eu era o boxe. Está conversando. Não sei se vai rolar. Não sei se não vai rolar. Está aí. Vai chegando mais um round decisivo desse interessante e bonito confronto de grande final de Dreamhack Open América do Sul. Boa tarde. Boa tarde. O advogado do F. N. X. Aqui. Certo. Meu cliente Lincoln Lau nega as acusações de que estava em um cassino. Ué. Ele alega que nesse horário ela estava fazendo um pega na imigrantes e pode provar. Tá. Então, aí. Salvo pelo radar da imigrantes, hein? Save it. Salve. Salve. Três. X. 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 DDS Motorsport. Hum. Olha. Nossa. Olha esse HE. Nossa, mano. Que HE da hora, hein? O Zequinha ainda sem colete. O Zequinha morreu, mas o Fastzinho chapuletou os dois na bala. 10x6. Tá aí. Agora desandou, viu? O Zequinha não parece o Matheus Seara. Ué, como assim? Olha, meu amigo. Fala, Gal. Fala, Zezé. Manda um salve para o meu casal favorito, Brites Canela Fina e Pati Chapecó. Salve. E sucesso sempre. Brito, Canela Fina e o Chapecó. Estamos juntos. Catavento, Catavento, e aí vai. Salve, Gal. Manda um salve para o Mediarada de Volta Redonda. Salve. Mediarada de Volta Redonda. Um salve. Falcon Company. Em uma plataforma de fotos, Gal. Estão taxando mensagem quando falam o nome da plataforma. Então, não, você falou? Valeu, Gal. De ponto de interrogação. Três pontos de interrogação. X. 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 Se falou, X é o melhor. X. Falcon Company. Então, a plataforma aí, ó. De fotos, velho. Que doideira. Salve, Gal. Salve. Foto do quê? Guarulhos SP, fiquem em casa, gente. Salve, Guarulhos São Paulo. Esse é o eco da... Yang. Nossa, ele ainda uspô legal, Zequinha, hein? Nossa. Ele ainda uspô legal. Fotos do pé? Salve, Gal. Neutron, cabeça de Catavento. Manda salve para Porto Velho, Rondônia, TMJ. Salve, Porto Velho, Rondônia. Um salve. Toca. Toca do Raposa aí, ó. 25 meses, hein? Toca. Vida longa ao monstro sagrado. Vida longa a você? Ah, também junto, viu? Toca do Raposa. Muito obrigado, velho. De coração aí por todo, né, velho? A fortalecimento sempre. Tamo junto, velho. Onze às seis. Salve, Chapecó. Galgal, nove meses, TMJ. Salve, Chapecó. Tamo junto, viu? Chapecó, tamo junto. Muito obrigado. Imperial, onze. Fala, Gal. Fala. Quatro meses junto. Obrigado. Nós acompanhando desde a Blast em SP. Tamo junto. Olha, desde a tribuneira presencial. Que far gostosa, hein? Que saudades, hein? Nossa, tribuneira presencial. Nossa. Olha. O mundo era daquele jeito. Tá vendo? A gente, né? A gente, às vezes, ficava triste. E a gente podia sair na rua, né, velho? Hoje, nem sair da rua a gente pode. Que bala do Zeb. Mas aí o Zequinha rasga o JNT. O Pirial, ó. Vai chegando no timing. Leva o Agalhar. Dá um laser. Ele vai saindo. Molotovou. Deixou ali, ó. A garrafada. Eita, o Lucão se veio. Mas já se foi. Exit consegue uma kill pra poder sonhar. Salve, Rãozinho. Salve. Bem. Saudades de uma Gameplay com o Tigrão M. C. Eu acho que vai rolar, viu? Divertia muito ver vocês jogarem ou batendo aquela resenha. Muito obrigada. É nóis. Te amo, cara. Te amo. Tigrão e gordolola já. Oh, Rão, salve. Muito obrigada. Salve pra Monte Alegre MG. Salve, Monte Alegre. Minas Gerais. Um salve, viu? Mano. A megera bane toda menina que aparece no meu chat. Como proceder? Gal, Gal, Gal. Cara, você hipou, cara. Nossa, até a megera que bane. Nossa, cara. Hip, velho. Nossa. Gal, Gal. Você acha que ontem o lindinho estava sob efeito de tóxico? Acho, acho. Você acha que é influencia do comédio? Acho, acho. 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 Olha. Salve, vai. Estou comprando um fone mais ou menos com o fone áudio 7.1 Osterê. Salve. Oi. Tenho 33 anos. Certo. Sofro de depressão e ansiedade há 7 anos. Certo. Gostava de começar a fazer livres, mas tenho receio de fracassar e que isso prejudique mais o meu estado. Além disso, não sei configurar a observação. É, se você tá num estado que é um estado assim, como é que eu posso te dizer, delicado, é melhor não fazer live, ligado, velho. Tamo junto, 13 a 6. E por que que eu falo isso, velho? Porque mesmo na época, quando eu comecei a fazer live, eu já tava com acompanhamento médico, velho, há um tempo, saca? Eu já tava com acompanhamento médico faz um tempinho, tanto psiquiátrico quanto psicológico, obrigado pelos 4 meses. Então, foi um negócio que é melhor você ter um acompanhamento, velho. Salve. O que? X. Eita. Eita. Que que é isso? Que loucura. Salve. Nossa. Peraí, deixa eu ajeitar isso daqui, peraí. Gal, muito obrigado, você é uma inspiração para minhas livros DMJ. Tamo junto. Tamo junto, tivemos um probleminha térmico aí, velho. Nossa, peraí. Nossa. Nossa, peraí. Fala, Gal. Fala. Um salve para a minha filha Maria Cecília. Ela tem 5 anos e já é sua fã. Um salve para a Marília Cecília. Um salve, viu, Marília. Nossa. Acho que estão mexendo aí, hein. Salve, cabeça de balanço. Salve. Então, um salve para a Tangará da Serra no MT. Tangará da Serra no Mato Grosso. Um salve. Fala, Gal. Fala. Bom dia, cara. Bom dia. Deixa eu falar. Eu estou pensando. Certo. Sei que está difícil para arrumarem recursos. Certo. Que está correndo atrás. Certo. Estou falado pelo time da PEM. Vê se paga aqueles 60% antes do jogo de hoje. Ué. Nossa. Olha que beleza, hein. Olha que beleza. 6 meses. Muito obrigado. Tamo junto. Nossa, velho. Isso aqui está... Meu, perdão. Ah, não sei o que está acontecendo. Quem está arrumando aí, eu só peço que aqui ajeite. Né? Olha. Meu amigo. Aí, aí piorou. Aí piorou. Salve, Gal. 7 meses. Salve. Cara, você é top. Te considero como um grande amigo. Obrigado. Fazer está difícil desempregado, mas cabeça erguida. Melhores dias virão. Tamo junto. 14 a... Aí. Saved. Olha. Um show de descomprometimento, né, velho. Um show de descomprometimento, de tudo. Salve. 3 meses. Chuckyzão. Chuckyzão. Será que vai? Aqui acabou? Ah, não. Acabou nada. 3 meses manda salve para o abc paulista o famoso fim do mundo salve abc paulista o famoso fim do mundo um salve 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 tá bem eu tô eu tô e vocês vocês estão bem o gal gal galzinho foi muita zangada comigo pp chamei ela de cabeça de beba mas foi de uma forma carinhosa o que fazer g3 cabeça de peba como assim cabeça de peba velho joga overcooked chocom a patetada nunca tive de nada é o é o é uma opção viu eu eu gosto da ideia de jogar overcooked velho eu acho que é um jogo bem legal velho ainda mais agora que tem controle velho com controlezinho eu joguei só no teclado a última vez que eu joguei overcooked foi na naquela no evento naquela causa social lembra do final do ano e foi bem legal velho e a mensagem tava grande para o velho conseguir ler tá arrumando velho arrumando aí tem tem um acabou que morrendo vem aqui todos os dias de pegar 10 pães e dois coquinhos dois litros tá certo isso que trabalha para você não você mora em SP não 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 Felipe Moreno aí velho eu tá usando meu nome aí para roubar pão e tamo junto muito obrigado te amo aonde tá usando meu nome para roubar pão é o BT ah é o BT cara é o BT eu conheço eu conheço é um você tá bem bem espero que sim passando só para a desejar muita saúde para você ir toda a tribo muito obrigada eles viram e não esqueçam chá mula também bebe água assim então vamos se hidratar tamo junto amo todos vocês tamo junto muito obrigado o e é E aí o link Cyril conseguiu virar pro jogando com Sandy pinga aqui em Roraima então eu consigo pegar level 21 dia manda um salve aí para a galera do meu estado e não Sentido e os Transformamos na Dára do Seu Estado aí um grande salve eu também acho cara é o o sonho não é impossível não velho É, às vezes você acha aí que o sonho é impossível, mas o sonho não é impossível, velho. Salve, Gal. Salve! Muito obrigado por suas lives. Mais um mês dando o meu praim pro cabeça de meteoro. Tamo junto, viu? G, 3, X, X, se falou X, manda um salve pro Victor da ZL. Salve, Victor da ZL. Um grande salve aí. Victor, mas não é qualquer Victor, o Victor da ZL. Salve, Gal. 15 a 7. Amanhã depois acontecerá a Olimpíada Brasileira de Matemática. Certo. Eu tô passando só pra pedir a força da tribo que se Deus fizer a medalha, vem. Vem. Valeu, Gal, Gal. Tamo junto. Mensagem enviada sei lá que hora. Não, eu também não sei. Se você não sabe, eu também não tô sabendo. Meus irmãos, pode ser aqui o Match Point DreamHack Tournament Ships Point. São oito DreamHack Open March 2021 S.A. Tournament Points. C4 plantada, Imperial 15, Shark 7. Momento de concentração, porque aparentemente no chat já acabou esse confronto. Showtime tá ali, ó. Mata o primeiro. Mata o segundo. E acabou! Comemora, Showtime. Olha aí, ó. Comemora. Ah, Imperial é campeã. Imperial está na Intel Extreme Master Summer 2021. Que jornada, hein? Leva por 3x1 a grande final. Respira fundo e comemora aí, ó. Olha aí, ó. E ora. E agradece. E, né? Olha aí, um atleta de Cristo, velho. Tá aí, Showtime, velho. Que beleza. Olha aí, chora, talvez. E se emociona. Ah, olha aí, ó. Que imagem bonita, hein? Que imagem bonita. Tá aí, velho. Salve. Há dois meses de surdo, mas há 2 anos. Tamo junto. Para o Crono OBS TMJ. Salve, Clã OBS. Tamo junto. Olha. Salve. Salve, tribo. Baianinho aqui. Galvizumasquim CSGO. Em sua homenagem a toda tribo. Eu postei a foto lá no seu último tweet. G3. X. 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 Eu vou dar uma olhada. Olha. Um grupo de gordos do chato entrou me emboscado. O quê? Colocaram galão com isca para me pegar. Ah, mentira. Eu conheço o seu cheiro. Cheira gordo suado. O quê? Eu vou te pegar. Sim, eu mesmo. Caçador de gordo. Sai fora, velho. Salve, Galmanda. Um salve.